Boa tarde, Jardim 2. Tudo bom, meus amores? Hoje, como vocês já sabem, é terça-feira, dia 14 de setembro de 2020. É o dia de hoje, tá? É o dia de hoje, tá? Então, nós hoje, nós iremos fazer o nosso alfabeto todinho, da letra A até a letra Z. Lembra que a tia pediu aquela folha? Então, essa folha é pra fazer isso. Vou explicar pra vocês como que é pra fazer, tá bom? Não comecem fazer agora. Eu vou explicar como que vocês vão fazer. Vocês conhecem já o nosso alfabeto, né? Todinho, ó, da letrinha A até a letrinha Z, tá bom? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever o alfabeto assim, ó, igual o da tia, ó, um embaixo do outro, ó. A, B, C, D, até terminar. Ai, chegou aqui embaixo, ó. Acabou a minha folha. Vocês vão fazer o quê? Vão virar a folha e fazer a parte de trás e continuar. Até terminar todo o alfabeto. Tudo bem? Pode fazer com a app de escrever ou pode fazer com a canetinha. Vocês que escolhem, tá? Mas tem que ser um embaixo do outro. Tudo bem? Vamos lá tentar fazer? Agora que vocês já colocaram, nós iremos usar aquela revista que eu pedi, lembra? Que eu pedi pra vocês? Nós vamos usar agora, tá? Ou algo pra recorte. Lembra que a tia pediu? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão lá na revista ou no jornal que vocês conseguiram, tá? E vocês vão procurar aqui palavrinhas que comecem com a letrinha do alfabeto. Tá bom? Vocês vão abrir lá, vão procurar, vão olhar. Que nem aqui, ó. Olhei aqui e encontrei uma palavrinha aqui na minha. Aqui, ó. Ó, encontrei aqui, ó. Aulas, tá vendo? Eu vou aqui, vou recortar essa palavra e vou colar lá na frente da minha letrinha do alfabeto. A, aqui na frente dela, eu vou colar a palavrinha que eu encontrei. E isso eu vou fazer com todas as letras do alfabeto, tá bom? Tá? Quem tá com vocês pode auxiliar enxugando as páginas pra vocês encontrar as palavras. Mas a tia gostaria que vocês encontrassem as palavrinhas, tá? Quem tá com vocês pode fazer o seguinte, pra ajudar. Abrir lá, mostra assim, fala aqui, ó. Aqui nessa parte tem uma palavrinha com a letrinha tal. Tudo bem? Vocês vão encontrar e vocês vão recortar, tá? Vamos lá tentar fazer? Bora lá tentar fazer. Todas as letrinhas do alfabeto, tá ok? Ó, depois que colou todas as palavrinhas na frente de cada letrinha do alfabeto, você vai escrever na frente da palavrinha que você colou a palavra que você colou. Por exemplo. A, encontrei lá abelha. Colei a palavrinha aqui, na frente da palavrinha você vai escrever a mesma palavrinha. Abelha, tá bom? B, colou lá, ó. Uma palavrinha assim, bebê. Você vai escrever na frente, bebê. E isso vai fazer com todas as palavrinhas que você colou, tá bom? Vamos lá tentar fazer? Todo mundo fazendo. Eu vou falar pra vocês o materialzinho da próxima aula, tá? Encerrando a aulinha de hoje. Ó, o materialzinho da próxima aula nós vamos precisar de duas folhas de sulfite. Duas. E vamos precisar de grãos. Grãos, tá? Que você tiver a mão aí de vocês, tá? É o nosso materialzinho da aula de amanhã. Tudo bem? É só isso mesmo, tá? Beijos. Até a nossa próxima aula. Tenha um excelente final de tarde, tá bom? Beijinhos pra vocês. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.